9 de maio de 1888, quinta-feira da Ascensão. A Câmara vota a extinção da escravidão por 89 votos contra 9 em segunda discussão. Sessão extraordinária. Joaquim Nabuco encerra o debate com o mais lindo discurso. 11 de maio. É apresentado no Senado o projeto de lei Extinguindo a Escravidão. 12 de maio. O Senado vota em primeira discussão com 5 votos contra tão somente. 13 de maio. Isabel I extingue a escravidão. Apenas o Senado termina a terceira discussão. Ovações indescritíveis no Rio e em Petrópolis, das 6h30 às 10h da noite. 14 de maio. Esboçando o projeto da nova propaganda evolucionista democrática. Democracia rural. Liberdade de consciência. Liberdade de comércio. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Ou boa tarde ou boa noite. Depende de que horas você está vendo esse vídeo. Feliz dia das mães para as mamães. Mas hoje vai um feliz dia das mães para uma pessoa especial. Para a nossa querida princesa Isabel. Hoje é dia 13 de maio de 2018. O dia em que a assinatura da Lei Áurea faz 130 anos. O dia em que a abolição da escravidão no Brasil faz 130 anos. E aí o que me levou, o que me motivou a gravar esse vídeo, né? É que essa semana eu vi os historiadores assim, muito borocochosos, muito tristes, dizendo que essa não é uma data comemorativa, na verdade, por causa do racismo e não sei o quê. Eu vi, por exemplo, a historiadora famosa brasileira, que escreve sobre a história do Brasil, a Lilia Moritz Schwarz. É uma historiadora bem famosa, ela dizendo numa entrevista duas coisas que me pareceram, no mínimo, curiosas. Primeiro, que a abolição de fato não é uma data comemorativa, mas é uma data para reflexão. Como se a reflexão não tivesse que ser feita todos os dias, certo? E outra, a proclamação da república, que na verdade é uma data também de reflexão, no mínimo de reflexão, porque, afinal de contas, está patente aos olhos de todos que a república deu errado. Aquele foi um golpe de estado inconsequente que deu errado. Mas, na proclamação da república, ninguém disse que é uma data para reflexão. Eu mesmo fiquei procurando sites, procurando informações do último 15 de novembro, para ver se alguém dizia que era uma data para reflexão, e eu não encontrei. Então, quer dizer, por que o 15 de novembro, que é a data em que o Brasil foi partido ao meio, em que toda a história monárquica e colonial do Brasil foi jogada fora, ou pelo menos foi culpabilizada pelos males brasileiros, e a proclamação da república é tida como uma data festiva? Então, não, eu acho que nós temos que comemorar, sim. O 13 de maio é, talvez, a data mais importante da história do Brasil, a data em que a escravidão foi, de fato, extinguida. Se hoje há o maior contingente de negros pobres, e de negros que não têm acesso aos bens sociais e coisa e tal, é uma outra questão. E como eu tento responder num artigo que eu escrevi nessa semana, que antecedeu o 13 de maio de 2018, se você não leu, leia lá no site da Gazeta do Povo, um artigo que eu chamo de estupidez estrutural, em que eu tento dar uma resposta a essa ideia de que há no Brasil um racismo estrutural. E a própria historiadora Lília Schwarz sustenta essa ideia. Ela fala isso numa entrevista que eu vi essa semana, de que há um racismo estrutural no Brasil, e liga esse racismo estrutural à abolição e a tudo que aconteceu depois. O que a professora Lília ignora, ou pelo menos não faz menção, é que houve um intenso debate a respeito do encaminhamento dos ex-escravos. O próprio Rebouças, como vocês puderam perceber, eu estava esquecendo de mencionar, esse trecho que eu leio no comecinho do vídeo, agora se você não atentou, volta lá no comecinho para ver, é um trecho do diário do Rebouças, onde ele vai narrando passo a passo o que está acontecendo ali nos processos que antecederam as votações, ou as votações de fato do projeto da abolição. Mas eu li um trecho a mais, que é do dia 14, do dia seguinte da assinatura da Lei Áurea, onde o Rebouças já estava trabalhando num projeto para a indenização dos ex-escravos, e para a divisão de terras, e lá um monte de coisa. É um projeto que ele chamava de democracia rural. É um projeto bem interessante, mas que foi sumariamente engavetado pelos republicanos escravocratas, ou como ele chamava na época os landlords, os donos de terra, que depois que deram o golpe, abandonaram todo aquele projeto abolicionista. Então, é um dia sim para se comemorar. E se é um dia também para refletir, e tudo bem que tenhamos de refletir, não devemos simplesmente jogar a comemoração fora. Temos de comemorar. É uma data importante, é uma data festiva, e o fato do movimento negro ter, por livre e espontânea vontade, mudado o dia importante para o 20 de novembro, e associado à figura de zumbi a essa data, e a luta dos negros, é um problema do movimento negro. A sociedade brasileira não precisa seguir os passos do movimento negro por uma imposição. O 13 de maio continua sendo uma data importante na história do Brasil. Outra coisa interessante que a professora Lília fala é que a abolição não foi um presente da princesa Isabel. Ora, essa, nós sabemos que não foi um presente da princesa Isabel. Apesar do culto que se criou em torno da princesa, é bom saber que a abolição não foi um projeto encaminhado de dentro do Congresso, e nem só pela princesa Isabel. Já é conhecido, já há estudos muito recentes, que falam do grande processo popular, do grande projeto popular, que foi a abolição, ou o abolicionismo brasileiro. Então, quer dizer, ele começa, primeiro, nas discussões na Câmara, a primeira menção feita sobre isso, do André Rebouças, por exemplo, foi em 1867, no mesmo ano em que Dom Pedro II fala sobre a abolição, em sua fala do trono. Então, em 1867, o Dom Pedro inaugura os debates dentro da Câmara, os debates de fato, os parlamentares perdem o receio de falar sobre isso, depois que o próprio Dom Pedro II menciona a necessidade de se fazer a abolição da escravidão no Brasil. E o Rebouças, quem diz que ele entrou só no finalzinho do processo abolicionista, não. Em 67, ele faz uma menção disso no seu diário. E é claro que o movimento abolicionista, ele toma corpo em 1879, então, em 1879, em 1880, que começam a se formar aquelas associações abolicionistas do Rebouças, do Patrocínio, do João Clape, do próprio Nabuco, então todos eles começam a se movimentar mais organizadamente, em 1880. E eles criam as associações e começam a fazer aqueles encontros públicos. Como eles não tinham o apoio da igreja, eles investem muito em encontros públicos, em teatros, com música, com o Carlos Gomes tocando música com orquestra, tocando piano, com artistas fazendo apresentações de teatro, com o Castro Alves recitando as suas poesias abolicionistas. O José do Patrocínio levava escravos para serem alforreados lá no palco. Então, era uma festa popular, enchia, lotava, ficava gente para fora para assistir aquelas apresentações. Então, o movimento abolicionista foi, sim, um movimento popular. Agora, dizer que a Princesa Isabel não teve um envolvimento total nesse final do processo é mentir, é esconder a história. tudo bem que ela pode ter entrado tarde por uma série de motivos, por uma série de motivos que não podem ser somente escamoteados ou dizer que ela só entrou por oportunismo político ou porque ela era uma carola que não queria saber de nada, só queria saber de rezar. Ela entrou, de fato, inclusive, nesse ano, nessa década de 1880, ela ajuda muito um famoso quilombo do Rio de Janeiro, o famoso quilombo do Leblon, o quilombo das camélias. A camélia vira uma planta, uma flor especial, ou a flor da abolição. É entregue para ela um buquê de camélias, inclusive, no dia da assinatura da Lei Áurea. Então, ela ajuda muito esse quilombo, que era sustentado por um fabricante de malas. Ele tinha lá uma chácara e ele passa a esconder escravos fugidos nessa fazenda dele, das camélias, e ficou conhecido como o quilombo do Leblon, ou o quilombo das camélias. A princesa Isabel se envolveu diretamente com esse quilombo. Ela encaminhava para lá escravos que fugiam e que procuravam por ela. Inclusive, no dia 4 de maio, que antecedeu a abolição, o André Rebouças faz uma menção de que 14 escravos que tinham fugido, eles almoçam no Paço Imperial. Então, o próprio Paço Imperial, como dizem alguns historiadores, se transforma num quilombo. O Silva Jardim, que era um grande crítico da princesa Isabel e da monarquia, ele mesmo fala isso, que a princesa Isabel tinha transformado o seu palácio num quilombo. Ela faz a famosa Batalha de Flores, que era um desfile lá em Petrópolis, imitando uma espécie de carnaval francês, mas ela faz esses desfiles para colher dinheiro para ajudar na alforria de escravos. E ela também, depois da abolição, se envolve num projeto para a indenização dos ex-escravos. Inclusive, tem uma carta que já está conhecida, tem na internet, em que ela envia ao Visconde de Santa Vitória, que era um sócio do Visconde de Mauá, eles eram banqueiros, e ele se dispõe a doar uma quantia grande em dinheiro para ajudar nesse processo pós-abolição. E ela envia uma carta agradecendo a disposição desse homem de fazer esse aporte financeiro para a causa dos ex-escravos. Então, dizer que a princesa Isabel não participou, e que toda aquela ovação, e que o culto que se criou em torno dela, e que toda aquela virada de mesa que o patrocínio que era um republicano deu, e se transforma de repente num monarquista, e chama a princesa Isabel de redentora, e cria, ou fomenta a criação da guarda negra para proteger a monarquia depois da assinatura da lei áurea. Então, todo esse processo abolicionista no qual a princesa Isabel está envolvida é, sim, digna de nota, então não dá para dizer que ela simplesmente usou a abolição para fortalecer a monarquia. Ela se envolve de fato, e se envolve visceralmente com o projeto abolicionista. Então, essas duas coisas que a professora Lilia Schwartz fala, que não é um caso de se comemorar, e que não foi presente da princesa Isabel, tudo bem, nós sabemos, mas nós queremos comemorar, sim, eu acho importante comemorar, e acho importante dar aos seus o que é seu. Então, o que é da princesa Isabel, a participação que ela teve, deve ser, sim, celebrada. Um outro detalhe é que todo mundo também acaba dizendo, e esse também é um fato que pegou na historiografia brasileira, por influência talvez dos marxistas, de verem tudo com essa relação do capital-trabalho, dizer que a abolição aconteceu por influência dos ingleses, que os ingleses pressionaram o Brasil para que fizesse a abolição, porque eles queriam consumidores, queriam fazer de escravos consumidores, ou porque eles queriam trazer as indústrias para cá e tal. O primeiro processo de industrialização de fato que o Brasil sofreu vai acontecer só 30 anos depois, só na época do Getúlio, que isso vai começar a acontecer. Então, é preciso fazer uma correção nisso, porque, na verdade, os ingleses, o governo inglês pressionou muito na década de 1840, quando eles próprios fazem a abolição do tráfico de escravos na Inglaterra e nas suas colônias e depois a abolição. E aí, por influência direta dos quakers, então, foi uma influência muito religiosa e filosófica da abolição, eles passam a pressionar os outros países para que suprimam e acabem com o tráfico de escravos. Então, eles fazem isso com o Brasil também, propõem sanções ao Brasil. Em 1945, eles sancionam lá uma lei chamada de Bill, ficou conhecida como Bill Aberdeen, que é uma lei que diz, olha, nós vamos colocar os navios aí na costa brasileira e vamos afundar qualquer navio negreiro que nós vejamos. E aí, em 1850, no Brasil é promulgada a lei Eusébio de Queiroz que extingue ou pelo menos formalmente extingue o tráfico de escravos para o Brasil. Então, passa a ser proibido trazer escravos para cá. É claro que isso ainda acontece na clandestinidade por muito tempo, o tráfico interno também acontece durante muito tempo. Mas, depois disso, essa influência inglesa se retrai. Há um historiador famoso americano Simur Drescher, que escreveu um baita de um calhamaço sobre a abolição que ele fala lá que não há indícios de que tenha havido uma influência direta dos ingleses no processo de abolição da escravidão brasileira. Então, eles tiveram uma influência, é claro, no final do tráfico, para suprimir e acabar com o tráfico de escravos, mas a abolição só tem uma participação de influência e de troca de ideias porque o Nabucco passa a se corresponder com eles, passa a viajar para a Inglaterra para fazer encontros com esses abolicionistas. Há um volume de cartas de Nabucco publicado em português que ele troca com esses abolicionistas ingleses. Eles conseguem um encontro do Nabucco com o Papa Leão XIII, inclusive ele queria que o Papa fizesse uma bula condenando a escravidão, não dá tempo disso acontecer, mas não há uma influência direta dos ingleses no abolicionismo brasileiro, na abolição da escravidão. E é claro que isso depois vai se encaminhando, os abolicionistas vão levando seus projetos para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, o próprio Nabucco encaminha os projetos, o Rebouças está trabalhando no seu projeto de democracia rural, mas tudo isso no 15 de novembro, então, quer dizer, essa briga se arrasta porque os escravocratas, os senhores de engenho queriam ser indenizados, eles ficam brigando por causa disso, o Dom Pedro diz que não vai indenizá-los, então eles ficam arrastando essa discussão até o fatídico 15 de novembro, quando eles dão o golpe militar republicano, os senhores de escravos ou os ex-senhores de escravos se juntam aos republicanos, dão o golpe de Estado, expulsam a monarquia do Brasil, e abandonam o projeto da abolição, então são os republicanos que abandonam o projeto da abolição e de encaminhamento dos ex-escravos na sociedade brasileira, então é preciso esclarecer essas coisas, é uma data para comemorar, o movimento abolicionista foi sim um movimento brasileiro e popular, mas teve sim participação direta da monarquia e sobretudo da princesa Isabel, certo? então vamos vamos comemorar espero que você tenha comemorado que você se alegre os problemas que o Brasil enfrenta que são oriundos desse abandono do negro principalmente no golpe republicano esse sim merece reflexão então no próximo 15 de novembro em vez de ficarem fazendo desfile cívico e comemorando vamos refletir sim o que aconteceu com a república e aí sim a gente discute e aí também é preciso entender que se hoje os negros são os mais pobres dentre os mais pobres eu digo que é circunstancial então quer dizer se o governo republicano por exemplo tivesse feito o seu papel o seu trabalho isso teria diminuído sensivelmente então é preciso colocar as coisas no lugar então é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo um bom domingo uma boa semana mais uma vez feliz dia das mães e feliz 13 de maio vamos comemorar um abraço e até mais